Um projeto de lei que divide opiniões e vem sendo alvo de polêmicas. A lei de abuso de autoridade especifica condutas que podem ser consideradas abuso de poder e prever punições. Quem será enquadrado na nova lei? Quais são os efeitos positivos e negativos dessa nova proposta? A sociedade deve se preocupar? Falaremos sobre esses e outros assuntos no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, e Otávio Porte, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos ao Estúdio News. Antes de mais nada, obrigado pela participação dos dois aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Senhores, a lei do abuso de autoridade, muita gente está se falando nela agora, mas já existe uma lei de 1965, ou seja, são 50 anos aí de uma lei teoricamente antiga. Havia necessidade mesmo dessa atualização na visão de vocês, antes de entrarmos pormenores de cada ponto, de cada artigo desta lei? Primeiramente, obrigado pelo convite, Gustavo, doutor Caio. Havia necessidade de uma atualização dessa lei. A lei era muito antiga, ainda da época do regime militar. Mas o que nós discutimos, os juízes, especialmente os juízes federais, que eu aqui represento, é a forma como foi feita essa lei e a falta de um debate maior a respeito das situações que configurariam o abuso de autoridade. Eu acho que isso dependeria de um debate maior, uma discussão dentro de toda a sociedade civil, para que efetivamente fossem discriminadas quais seriam as condutas que seriam passíveis de serem enquadradas com o abuso de autoridade. Caio, para você que é um advogado, você sentia a necessidade, a gente fala de uma lei desde a época do regime militar, ou seja, houve muita mudança de lá para cá. Havia uma necessidade mesmo de rever alguns conceitos e colocar novos conceitos na lei? Penso que sim. Vivemos em um momento onde as transformações são necessárias. E a exemplo do que está sendo difundido com a necessidade de uma união em torno do combate à corrupção, era preciso que se debatesse com muita amplitude a respeito dos limites do próprio Estado. Queremos um Estado que cumpra o seu dever e que esteja absolutamente consciente de que jamais poderá estar acima da lei. Por isso, a lei de abuso de autoridade, que entendemos que foi amplamente debatida, ela traz um novo rumo, um rumo de compreensão de que o Estado há de cumprir absolutamente as regras estabelecidas na lei para o cumprimento do seu dever. Doutor Otávio, você falou no ponto sobre a lei ter sido talvez atropelada, ter sido muito rápida a votação. A votação, inclusive, não foi nominal, foi por votação simbólica em regime de urgência lá na Câmara do presidente Rodrigo Maia. Ele disse que não houve atropelo, mas a sua visão, o momento ideal para se debater era esse ou não? Há esse problema que você bem mencionou, o fato de ela ter sido aprovada em um acordo de liderança sem votação nominal e em praticamente uma tarde só, tarde e noite. E o momento, não vejo como que não seja o momento ideal, mas vejo a necessidade de um debate maior e de uma discussão maior. Esse projeto era de 2017, estava parado há mais de dois anos e nesse momento ele foi ressuscitado, ele foi trazido de novo à tona de uma forma bastante sem discussão. O problema é que não houve na sociedade um debate maior a respeito desses temas. Os juízes não são contra que os excessos sejam efetivamente punidos e que os abusos sejam efetivamente coibidos, mas que isso seja feito de uma forma não tão açodada. e que esses, e entrando um pouco nas condutas que são discriminadas com o abuso de autoridade, que essas condutas sejam estabelecidas de forma não tão aberta, não tão subjetiva, o que dificulta muito a atuação dos juízes no combate à corrupção. Dr. Caio, na sua fala você disse que houve sim o debate AOB, os advogados participaram de algum debate lá dentro no Congresso durante esses dois anos, o projeto foi apresentado em 2017, para serem ouvidos, mostrarem atuações de juízes e também de servidores, já porque não é só de juiz, são autoridades, são servidores públicos em geral. Vocês foram ouvidos nesse tempo, já que você falou que houve sim um debate? É preciso esclarecer que a questão já vem sendo debatida, não apenas no ambiente do governo que aí está, no ambiente desta legislatura, mas em momentos anteriores, sob outros números e roupagem de outros projetos, o Congresso Nacional já discutiu o assunto. Por isso, registro que era momento desta discussão e penso que o encaminhamento foi adequado. É preciso também destacar que nós todos temos consciência que a esmagadora maioria das autoridades, dos integrantes do poder público, respeitam absolutamente as regras estabelecidas na lei. Por isso, nós temos a consciência de que esta lei ajudará, inclusive, aos integrantes dos poderes constituídos, constituídos, côncios dos seus deveres, de cumpri-los ainda com mais afinco. É uma lei destinada não apenas ao Poder Judiciário, mas aos integrantes do Legislativo e do Executivo, cuja finalidade única é apenas de estabelecer o respeito ao cidadão, o respeito aos mais de 200 milhões de habitantes do Brasil, que precisam ter a clareza e a tranquilidade de que o Estado se comportará adequadamente no cumprimento do seu dever, cumprindo as suas regras. E o que nos traz ainda o maior conforto é saber que a decisão sobre a ocorrência de abuso de autoridade ou não estará reservada àquele a quem a Constituição atribuiu o dever de assim dizer em cada situação concreta que é o Poder Judiciário. Confiamos na magistratura do Brasil. Entendemos que temos juízes absolutamente corajosos e independentes que saberão analisar cada situação concreta, punindo efetivamente aqueles que se desviam dos seus caminhos. Agora, trazendo já para a prática, para os pontos principais e polêmicos desta lei, eu queria que vocês, principalmente você, doutor Otávio, colocasse lado a lado quais são as condutas que antes não eram consideradas abuso de autoridade e com essa nova lei podem se tornar consideradas abuso de autoridade. E qual o ponto que te mais preocupa, ou pelo menos a classe do juiz, a que mais se preocupa com essa lei? Nós temos o artigo 9º da lei, que diz respeito à decretação de uma medida privativa de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais. A conduta que vai ser apenada como abuso de autoridade é essa. É uma conduta extremamente aberta e ela pode apenar, por exemplo, o chamado crime de hermenêutica. O crime de hermenêutica, que a gente fala na linguagem jurídica, é o crime de interpretação do direito. Ou seja, caso o juiz de primeiro grau decrete uma prisão que ele entenda presente os requisitos para uma prisão preventiva, por exemplo, e o tribunal casse essa prisão por meio de um habeas corpus, por exemplo, o juiz de primeiro grau que decretou a prisão, ele já, em tese, poderia ser apenado, com base nesse artigo, artigo 9º, pelo abuso de autoridade. Veja, esse é o principal problema, há outros artigos também que nós discutimos, a Associação dos Juízes Federais pediu o veto de nove dispositivos dessa lei, mas o crime de hermenêutica, esse problema de você decretar uma prisão com base em uma interpretação válida, mas que depois seja reformada em uma instância superior, é o que mais nos aflige, é o que mais nos preocupa. O juiz, ele perde a sua independência, a sua autonomia de poder decidir se ele se vê premido pela possibilidade de ser apenado com base nessa lei, pelo simples fato de ter decretado uma prisão que depois foi revogada. Isso é o que nos aflige. Em relação aos policiais, por exemplo, nós temos a questão das algemas, o fato de o agente policial utilizar da algema e que isso depois seja entendido como desnecessário. só pelo fato de ele ter cometido essa conduta, ele já poderia ser apenado por abuso de autoridade. Então, essas condutas que incluem núcleos muito abertos, condutas muito abertas e que incluem a possibilidade de ser apenado, do juiz ser apenado com base numa interpretação que depois não é aplicada por outras instâncias, nos preocupa bastante. Isso pode enfraquecer sim o combate à criminalidade e à corrupção, uma vez que o juiz, em caso de dúvida, ele simplesmente pode ser direcionado, ele pode ser premido a não decretar uma prisão, que depois se revelaria necessária no correr do processo. Doutor Caio, eu quero que o senhor comente também essa questão, mas eu queria pegar também um detalhe para falar sobre as algemas. Você como advogado, um cliente, usa algemas. Por que as algemas ganharam tanta força neste momento? A algema não faz parte da prisão, ou seja, alguém que é preso não deveria usar algemas. É como se alguém que é preso tem que ficar na prisão. A algema não faz parte, digamos, dessa aura de alguém que cometeu um crime. Por que agora se critica tanto o uso das algemas? O problema sempre está na questão envolvendo a antecipação da culpa. Após um processo judicial com reconhecimento de que efetivamente a pessoa está numa situação por culpada e, portanto, merecedora da punição estabelecida na lei, não há mais discussões sobre o cumprimento da execução da pena. O que vivenciamos já há algum tempo é quase que uma espetacularização de determinados encaminhamentos que levam a uma discussão muito clara da necessidade do uso da força em determinados momentos. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o assunto, inclusive sob a ótica de súmula vinculante, estabelecendo que o uso de algemas não há de ser feito de maneira indiscriminada. E, por isso, entendemos que a lei de abuso de autoridade vem a bom tempo para estabelecer o compromisso da autoridade de avaliação de cada situação concreta para evitar não só a exposição daqueles que podem ser absolvidos no ambiente de uma investigação penal, mas também para que as autoridades possam cumprir com mais segurança o seu dia a dia, o dia a dia das suas atividades. No que diz respeito à questão envolvendo a discussão em torno do crime de hermenêutica, é preciso salientar que, no nosso entender, o projeto corrige essa discussão inicial na medida em que estabelece que a punição da autoridade haverá de ser feita desde que haja, de acordo com os contornos do caso concreto, uma intenção deliberada de descumprimento da regra da lei, de uma vontade de acobertar, às vezes, um impulsionamento que faz mais parte da sua vontade pessoal do que do cumprimento da sua função. Por isso, entendemos que veio em boa hora a lei de abuso de autoridade, porque ela permitirá, sem dúvida alguma, tanto à magistratura, à promotoria, aos integrantes das forças públicas e a todas as autoridades cumpridoras do seu dever de efetivamente terem o suporte adequado. Cito, talvez, um exemplo emblemático que possa nos fazer compreender que a possibilidade de uma ação judicial não pode amedrontar aquele que pretende cumprir e desempenhar a sua função. Convivemos no dia a dia com situações onde advogados, que deram pareceres sobre situações concretas, advogados integrantes do poder público, que são colocados como réus em ação pelo simples fato de manifestar a sua opinião sobre determinado encaminhamento. Assim, todos os dias acontecem também com os promotores, com os juízes que apresentam as suas manifestações e que talvez agora darão a oportunidade de que absolutamente todos possam exercer o seu mistério sem qualquer receio de virem a serem, a virarem réus ou a serem processados numa ação judicial, porque todos terão a segurança de saber que o encaminhamento, a deflagração deste processo judicial propriamente dito, dependerá da análise de outras autoridades comprometidas com as suas funções, protegendo, portanto, a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. O senhor falou sobre prerogativas dos advogados. Então, eu queria entrar, de fato, nesse artigo, o artigo 43, que fala sobre a transformação em crime de abuso de autoridade, violação de direitos e prerogativas de advogados, como cumprimento de mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia. E também tem a questão da previsão de prisão em sala de Estado maior para membros da advocacia. Isso não cria uma classe superior, assim, vocês advogados não estariam acima da lei, já que tem uma sala de Estado maior para membros da advocacia? Isso não fere o princípio de isonomia, todos somos iguais perante a lei? A intenção desta regra é proteger a atividade profissional, não a pessoa do advogado. Tanto é fato que, no encerramento da ação penal, não se há mais de respeitar esta regra. A intenção é evitar com que a autoridade que não cumpre a lei para o estabelecimento do seu mistério possa pretender afastar a defesa para impedir com que a defesa exerça o seu papel usando o único instrumento que lhe é permitido, que é a lei. Por isso, não obstante, compreendamos que o momento em que vivemos está a demandar debates, não só sobre essa questão, mas sobre questões que envolvem as demais autoridades, sobre prerrogativa de foro, sobre a questão envolvendo também a prisão especial para determinadas pessoas, estamos absolutamente abertos ao debate, mas é preciso dizer que esta regra está a proteger o cidadão. Quando se fala da proteção das prerrogativas dos advogados, é para fazer com que o cidadão seja protegido e que ele sinta a tranquilidade de saber que a sua defesa será levada adiante com destemor e independência, até para que o Estado cumpra com a força e com a amplitude que a lei lhe permite, cumpra a sua função sempre balizado na razão. Por isso é que defendemos a necessidade de respeito absoluto às prerrogativas da advocacia. O artigo 133 da Constituição, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça, traz um papel importantíssimo para a sobrevivência do Estado democrático de direito. Era preciso que alguém descesse do muro e estivesse ao lado do cidadão, para que o cidadão pudesse apresentar a sua visão de mundo sobre as coisas, para que ele não fosse diminuído ou subjugado quando da defesa de um direito que lhe pertence. E este papel da advocacia é da mesma estatura do papel importantíssimo desenvolvido pela imprensa, que precisa ser livre e que precisa ter no instrumento da garantia do sigilo da fonte o exercício com destemor da sua atividade. Não há dúvida de que todo o Estado que pretenda se desviar do caminho da democracia, do Estado democrático de direito, tem como duas missões o combate e o achatamento das atividades da imprensa e da advocacia, porque são duas instituições que se colocam ao lado do cidadão, da grande maioria destes mais de 200 milhões de habitantes que precisam ter a tranquilidade de que o Estado respeitará as regras estabelecidas para a harmonia e a convivência de todos nós. Doutor Otávio, queria que o senhor também comentasse sobre, não só especificamente sobre esse artigo, o artigo 43, mas como lidar com esse artigo e se isso, por acaso, é tema dos juízes, a discussão sobre esse artigo em si. Ou seja, há uma preocupação do juiz, eu não vou poder investigar um advogado que talvez tenha cometido um crime ou acobertado algum crime? Nós não somos, em nenhuma medida, contra o sigilo que deve acobertar a relação advogado-cliente. Defendemos e respeitamos a importância da advocacia para o Estado democrático de direito. O problema nesse artigo, assim como em vários outros dessa lei, se trata de condutas extremamente abertas e que há uma subjetividade muito grande quando se fala em desrespeito às prerrogativas dos advogados. Isso pode ensejar a punição, a investigação, a instauração de um processo e a consequente punição por conta de condutas extremamente abertas. Não há nenhuma especificação na lei que tipo de conduta que representa o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Então, nessa linha que nós defendemos, assim como defendemos do artigo 9, do artigo 10 e de diversos outros artigos dessa lei, que seja feito o veto pelo Presidente da República. O problema, em relação aos juízes, é sempre que se trata de condutas extremamente abertas e condutas que podem ser, podem cercear a atividade judicial, podem representar a diminuição da independência do juiz ao decidir no caso concreto. O problema é que os abusos devem ser coibidos pelos meios cabíveis. Hoje nós temos as corrigidorias, os tribunais, hoje nós temos diversos, o Conselho Nacional de Justiça, diversos outros meios e instrumentos que são próprios para a punição dos excessos cometidos pelos juízes. E é óbvio que há excessos e esses, sim, devem ser coibidos. Mas não discriminando de maneira absolutamente subjetiva e aberta condutas como a que é estabelecida no artigo 9. Decretar uma medida privativa de liberdade contra expressa disposição de lei ou de forma manifestamente ilegal. O que é manifestamente ilegal para um, no caso, para o juiz de primeiro grau, pode não ser para o tribunal, pode não ser para um tribunal superior. O que nos preocupa é essa subjetividade, essa forma indireta de você cercear atividade judicial e, por consequência, enfraquecer o combate ao crime e o combate à corrupção. Há, sim, necessidade de coibir os abusos de autoridade, mas pelas vias cabíveis e com os instrumentos já existentes. Sem prejuízo da discussão de uma nova lei de abuso de autoridade, novos termos, que de uma forma mais fechada e de uma forma mais expressa, puna realmente os abusos. Quem tem a intenção deliberada de constranger, de cometer abusos e que extrapola as suas funções. Antes da gente ir para o intervalo, você falou sobre as punições hoje aos órgãos corrigedores. Não dá a impressão, ou pelo menos se tem a impressão, que os casos sempre são arquivados? Há punição de fato para os juízes hoje que cometem? Porque quem tem que decidir também é um juiz que vai decidir. Ou seja, o corporativismo aí, às vezes, não pesa ou não preocupa. Os juízes são submetidos às corrigedorias dos tribunais. Os tribunais são submetidos ao Conselho Nacional de Justiça. Há sim punições, pode haver desvios, casos em que não são apurados e não são devidamente punidos esses desvios, mas isso deve ser feito de forma pontual. Nós temos uma magistratura independente, nós temos uma magistratura muito atuante, em que a grande maioria dos seus componentes é sério, é honesto e deve ter independência para atuar na defesa do próprio Estado Democrático de Direito e desses próprios cidadãos que o Dr. Caio bem colocou. Os desvios devem ser punidos. Podemos discutir fortalecimento desses instrumentos de controle, fortalecimento das corrigedorias, fortalecimento do próprio Conselho Nacional de Justiça, mas, na minha opinião e na opinião das associações de juízes, não é estipulando uma lei de forma absolutamente subjetiva que você vai punir de forma adequada esses desvios. Senhor, eu preciso chamar um rápido intervalo. O Estúdio News volta em instantes, não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB de São Paulo, e Otávio Porte, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora, senhores, a gente vai assistir uma reportagem que mostra como o Ministério Público e os senadores pressionaram o governo contra a lei do abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. Os senadores sugerem o veto integral. Um grupo de 33 senadores entregou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, o manifesto que pede que o governo vete integralmente o projeto. A proposta define as situações que configuram o crime de abuso e estabelece penas. São cerca de 30 situações, entre elas, obter provas durante a investigação por meio ilícito, com pena prevista de 1 a 4 anos de prisão. Ao receber o documento, Moro falou da preocupação em evitar que a lei acabe atrapalhando o trabalho de juízes e diminua a autonomia de promotores e policiais. Uma preocupação também do Ministério Público, que sugere pelo menos 9 vetos. Existe ainda o temor de que a lei de abuso afete a Lava Jato. Nós não queremos que morra a Operação Lava Jato. Nós não queremos que policiais, juízes e promotores, auditores da Receita, trabalhem intimidados nesse momento. Ao contrário, a população brasileira quer, espera e merece ter profissionais isentos, independentes e que cumpram as missões das suas instituições. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 5 de setembro para sancionar ou vetar a proposta. Ele discutiu o assunto no encontro com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi. Eu imagino que essa é uma situação delicada, porque envolve muita política, deputados de um lado, senadores, o presidente. Mas na visão de vocês dois, vocês acreditam que haverá vetos? Vocês acreditam que esses vetos que ocorram pela presidência podem ser derrubados pelo Congresso diante dessa polêmica da lei do abuso de autoridade? Eu entendo que sim, que haverá vetos. O próprio Ministério da Justiça requereu alguns vetos em relação a esse projeto. E esses vetos depois, provavelmente, serão objeto de discussão no Congresso Nacional, em sessão conjunta, Câmara e Senado. A questão vai, quando ela sai da discussão meramente jurídica e vai para a discussão política, há outros componentes que são envolvidos. E nós contamos que esse veto ocorra em relação a esses dispositivos que indicamos, são oito artigos dessa lei, e que o Congresso, ele mantém esses vetos. Nós sabemos que haverá muita discussão, haverá muita pressão. Os próprios deputados que já votaram a favor desse projeto tendem a manter sua posição. Mas o fato é que a pressão da sociedade civil e as manifestações que nós tivemos nesse período em prol do veto, certamente pesarão muito a favor, tanto do veto quanto da manutenção desse veto pelo Congresso Nacional. Antes do seu comentário, Caio, eu queria adicionar para essa discussão que uma das principais críticas a esse projeto é que os políticos legislaram em causa própria. Afinal, abusos de autoridade já existem. Mas houve um avanço após a prisões ocorreram com deputados, senadores, membros da política. E aí isso acelerou. Você acha que por isso os vetos que possam ocorrer tanto lá do presidente ou que possam ser derrubados pelos congressistas terão ainda em si a questão política de fato e não a questão da lei meramente? O que penso é que as razões políticas e as razões jurídicas estão a demandar a manutenção da lei como foi aprovada pelo Congresso Nacional. É preciso com que o Estado dê o exemplo adequado de que estamos a passar por um momento importante em que passamos o país a limpo. Todos devemos estar absolutamente juntos no combate à corrupção. E é também preciso deixar claro que para combater o crime o Estado precisa cumprir as regras estabelecidas na lei sob pena dele ser o próprio praticante daquilo que ele prega como algo que precisa ser combatido. Por isso é que fazemos, sem dúvida alguma, um apelo às lideranças dos poderes envolvidos nesta discussão, tanto ao presidente da República, quanto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que todos compreendam que a manutenção da lei de abuso da autoridade estará dando exemplo a todos, permitindo com que o cidadão sinta a segurança nas autoridades no cumprimento da sua função e permitindo também às autoridades côncias dos seus deveres que podem ter todo o suporte adequado para o cumprimento da sua missão sem correr o risco do reconhecimento de nulidades por conta dos atropelos que possam ser cometidos. Eu queria, já que a gente falou da questão política, eu queria trazer a Lava Jato para essa conversa. Muito se fala que alguns artigos, inclusive artigos criticados pelos juízes, deixariam a Lava Jato, esvaziariam a Lava Jato, seriam criminalizados por essa lei de abuso. A gente pode considerar isso mesmo? Ou seja, o trabalho de investigação que foi realizado na Lava Jato seria prejudicado daqui para frente? Caso ela seja aprovada sem nenhum veto? Acreditamos que sim. O problema está principalmente no crime de hermenêutica. Essa possibilidade de um juiz, em caso de uma decretação de uma medida privativa de liberdade, de uma prisão, caso essa decisão seja reformada, ele venha a ser processado e até punido depois por essa medida. Nós sabemos que a Lava Jato e outras operações, elas combatem a corrupção e acabam, de uma certa forma, atacando, envolvendo o interesse de muitos poderosos. Sejam eles membros de poderes ou empresários, pessoas que detêm muitos recursos para levar todas as questões que são discutidas até os tribunais superiores. E, geralmente, é isso que ocorre. Então, quando o juiz de primeiro grau, e esse que atua no combate, ou melhor dizendo, na apuração do combate à criminalidade, de forma mais direta, ele se sente impedido, ele tem sua independência afetada por estar possibilitado a sofrer uma pena em razão da sua atuação, isso afeta, sim, operações como a Lava Jato e outras operações como a corrupção. O juiz, ele fica, de certa forma, impedido de atuar contra os poderosos quando ele vê a possibilidade de ser até punido, caso uma medida que ele tome, que se afigure válida, que se mostre válida naquele contexto, depois seja reformada. O que nós defendemos é que essas medidas sejam atacadas pelos recursos cabíveis. Há uma série de recursos no sistema processual penal que têm essa finalidade de corrigir eventuais desmandos e eventuais desvios, sem prejuízo da atuação das corrigidorias, dos tribunais e dos conselhos nacionais de justiça, que devem, sim, coibir esses desmandos e esses desvios. Doutor Caio, eu quero o comentário do senhor. Ainda na linha do que o doutor Otávio falou, você já demonstrou aqui ser a favor da aprovação sem vetos. Mas eu queria trazer aqui para o cidadão, ainda falando da Lava Jato, por exemplo, o artigo 27, que fala sobre investigação sem indício de crime. Ou seja, para mim que sou leigo e para o cidadão, imagino, em casa, como que alguém vai atuar para investigar alguém sem saber se é crime? Ou seja, a pessoa acredita que pode ser crime. E aí o processo é instaurado para justamente verificar se houve ou não crime. Esse artigo não intimida as autoridades a investigarem, já que vão falar eu posso ser punido porque eu não descobri o crime, então serei punido? Penso que não. Volto a insistir na premissa que a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela permitirá com que esta operação, a Operação Lava Jato, possa prosseguir na sua função, nos seus encaminhamentos, ainda com mais robustez, porque afastará qualquer alegação de perseguição de quem quer que seja. É preciso compreender que o exercício da atividade de um integrante do poder público, de uma autoridade, requer coragem. E nenhuma lei pode intimidar uma autoridade no cumprimento da sua função. Quero destacar que esta ponderação que acaba de ser feita sobre eventual desvio de interpretação sobre a lei, será corrigida, sem dúvida alguma, pelo próprio Poder Judiciário, a quem cabe a interpretação em cada situação concreta. O que a lei de abuso de autoridade pretende punir é que nós desviemos a própria razão de ser da existência deste instrumento de pacificação da sociedade, que é o processo. O processo investiga fatos e não pessoas, porque quando o processo é destinado a investigar pessoas, ele passa a ser um instrumento de perseguição. E esta ponderação é importante para a proteção, não daqueles que desviam suas condutas dos caminhos adequados da lei, mas é uma proteção que existe em favor dos mais de 200 milhões de habitantes que compõem o nosso país. Há muito tempo atrás, no primórdio, o processo era utilizado como instrumento de perseguição de pessoas. O que nós precisamos compreender é que o processo, o aparato estatal, há de investigar condutas e fatos. E para o exercício das funções de cada uma das autoridades, não há o que temer em relação à aprovação da lei de abuso de autoridade. Porque penso que ela estará em mais uma oportunidade atestando o trabalho exemplar da autoridade côncia do seu dever, que investiga fatos e não se utiliza do processo para perseguir pessoas. Doutor Otávio, doutor Caio, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News e pelo debate de alto nível respeitoso, falando sobre um assunto que, claro, mexe e muito com a sociedade. Mais uma vez, agradeço a participação de ambos. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, e Otávio Porto, presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí